Reeleger Augusto Amador em 2018 significa segurança, desenvolvimento e certeza no futuro do bairro leste de Newark. Eu gostava de ver o Augusto Amador ter mais 4 anos para poder dar seguimento e acabar o projeto que ele iniciou. O bairro leste evoluiu com novas construções, novas escolas como a Oliver Street School, South Street School, novos espaços verdes como o Riverfront Park. É um homem que tem dado provas de lutar pelos interesses da comunidade. Temos que dar o nosso apoio, a pessoa que merece o nosso apoio. Novos espaços de lazer como o rim de patinagem do Ironbound Rec Center, o estádio do Ironbound e o novo complexo desportivo de futebol de salão do Ice Park East. Neste momento não sei se faria sentido votar noutra pessoa. O Ironbound cresceu e os valores perdiais aumentaram sensivelmente, porque Augusto Amador tem lutado por si. Não podemos voltar atrás. Vote C1, vote Amador para vereador do bairro leste no dia 8 de maio. Eu sou o Augusto Amador e aprovo esta mensagem.